Esta é a história do dia da Rádio Observador. António Guterres errou? Esta terça-feira, na abertura da reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a situação no Médio Oriente, António Guterres começou a sua intervenção por condenar os horríveis atos de terror levados a cabo pelo Hamas em Israel, 7 de outubro, e continuou. É importante reconhecer também que os ataques do Hamas não surgiram do nada, sublinhou António Guterres acrescentando que o povo palestiniano enfrenta 56 anos de uma ocupação sufocante. Reagindo a estas declarações, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Israelita acusou António Guterres de justificar o ataque do Hamas e exigiu a demissão imediata do secretário-geral. Em que mundo vive António Guterres? Perguntou Eli Cohen. Terá ido longe demais? Qual o papel da ONU neste conflito? Na primeira parte deste episódio vou falar com a Kátia Bruno, editora de Internacional do Observador. Na segunda, chame para a conversa o embaixador jubilado Fernando Neves, que conta com uma longa carreira diplomática onde se destacou por representar Portugal nas negociações pela independência de Timor. Eu sou a Teresa Abcaciz e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Kátia Bruno. Olá, Teresa. António Guterres disse no Conselho de Segurança da ONU que o ataque do Hamas, de 7 de outubro, não veio do nada e Israel acusou-o de estar a justificar o ato terrorista. O que é que se passou? Bom, António Guterres, como secretário-geral das Nações Unidas, pronunciou-se sobre os acontecimentos das últimas duas semanas em Israel e nos territórios palestinianos, neste caso da faixa de Gaza, e começou por condenar o ataque do Hamas, 7 de outubro, deixando claro que não apoiava todo o ataque terrorista, mas tentou também contextualizar e mostrar que este é um problema que ia para lá deste último ataque. Só que ao fazê-lo acabou por ser altamente criticado porque toda essa contextualização acabou por parecer para alguns uma justificação das ações do Hamas, ou seja, ao notar que os palestinianos sofrem há algum tempo com um problema de falta do Estado próprio de funcional e com uma catástrofe humanitária em Gaza, com a expansão dos colunados na Cisjordânia, acabou por parecer, pelo menos para o Estado de Israel acabou por parecer, que António Guterres estava a justificar a ação do Hamas e, portanto, isso provocou polémica. E por parte da comunidade internacional, quais é que foram as principais reações? O próprio Estado de Israel, para além de ter condenado altamente as declarações da Cisjordânia Guterres, pediu inclusivamente a sua admissão. A maior parte dos países que criticou António Guterres não foi tão longe, embora tenha havido alguns países, por exemplo, o Reino Unido, que foram contundentes nessa crítica ao Secretário-Geral, não foram tão longe como o próprio Estado de Israel, mas também houve vários países, como Portugal, que se colocaram ao lado de António Guterres e defenderam as declarações do Secretário-Estado, dizendo que ela não passava, na sua opinião, uma justificação dos ataques terroristas do Hamas. Qual é que tem sido a posição de Portugal em relação a este conflito? Bom, Portugal, a diplomacia portuguesa, há há muitos anos que apoia e defende claramente a solução dos dois Estados e, portanto, essa continua a ser a linha. O Ministro dos Vestos Estrangeiros, João Gomes Carvinho, reagiu logo a seguir aos ataques de 7 de outubro, classificando as ações do Hamas como uma ação terrorista e que Portugal condenava profundamente essa ação, mas desde então, tanto Gomes Carvinho como o próprio Primeiro-Ministro António Costa têm também feito alguns repartes a Israel, dizendo que qualquer reação, nomeadamente nos ataques em Gaza, deve ser tomada de forma proporcional e respeitando o direito internacional e, sobretudo, protegendo as vidas de civis. Portanto, Portugal tem mantido a linha que vem de trás e que é a de, quase que dar uma nocrávida na ferradura, não assumir um lado aclaro neste conflito, mas eu penso que é importante dizer que fazer a defesa da solução dos dois Estados não significa defender o Hamas, até porque o Hamas não defende a solução dos dois Estados, ao contrário da autoridade palestiniana, essa sim, o ator palestiniano que é a favor da solução, mas que não está na faixa de Gaza, está na Cis-Jordânia. E qual é que é que tem sido o papel de António Guterres no meio disto tudo? Ele, entretanto, também veio dizer que ficou, que tinha ficado chocado com as reações às declarações dele. Como é que o secretário-geral da ONU tem gerido este conflito? O secretário-geral tem, sobretudo, defendido a ação humanitária, tem assumido uma posição muito clara na defesa, por exemplo, da abertura da passagem de Rafac, ali, do Egito à faixa de Gaza, para que os caminhões com ajuda humanitária pudessem entrar na faixa de Gaza, essa tem sido, tinha sido até agora a principal bandeira, digamos, de António Guterres nos últimos dias, mas a verdade é que o próprio secretário-geral das Nações Unidas, a figura do secretário-geral das Nações Unidas, tem uma capacidade de atuação muito limitada nesta matéria, porque a estrutura das Nações Unidas, com um Conselho de Segurança, com um direito de vetos para cada um dos membros permanentes, torna-me muito difícil que sejam tomadas medidas, de facto, contundentes e que possam ter alguma doença indireta no conflito. Basta vermos, por exemplo, há cerca de uma semana, o Brasil, que neste momento está a pertenir ao Conselho de Segurança, propôs uma resolução para um separatório, essa resolução foi vetada pelos Estados Unidos, que é um dos países com o Conselho de Mané, pelo facto de a resolução não incluir no seu texto a defesa da capacidade e dos direitos ao Estado de Israel a defender-se enquanto Estado. E, provavelmente, se incluísse essa referência, talvez outros membros do Conselho de Segurança não votassem a favor da resolução. E, portanto, as Nações Unidas, neste conflito, estão inoperantes, estão sem capacidade de influenciar a situação no terreno e tudo isto tenta-se o facto de o Hamado nem sequer ser no Estado. Portanto, qualquer decisão que pudesse prender sobre ele dificilmente poderia ser aplicada e, mesmo as que são tomadas em relação a Israel, são muitas vezes desrespeitadas, como várias resoluções dos Estados Unidos ao longo dos anos nesta matéria. Desde o início do mês que o número de vítimas também não para de aumentar no terreno. Do lado de Gaza, a contagem vai nos 6.500 mortos e Israel fala de 1.400 vítimas dos ataques do dia 7 de outubro, estas do lado de Israel. Quais é que foram os últimos desenvolvimentos? A situação, aparentemente, continua num impasse, no sentido em que a invasão terrestre que Israel já anunciou há praticamente duas semanas ainda não avançou e o mais certo é que não avança, pelo menos até o final da semana, porque, segundo os médios norte-americanos, terá sido essa garantia dada por Israel em troco de serem enviados sistemas de defesa de vários aliados dos Estados Unidos na região. Mas, enquanto esse impasse militar de grande escala se mantém, os bombardeamentos em Gaza é esses que continuam. Não sabemos exatamente se os números de vítimas avançados pelo Ministério da Saúde de Gaza são os 6.000 vítimas, porque o Ministério da Saúde de Gaza é controlado pelo Hamas, não há um observador independente no terreno, mas não há dúvidas que, tendo em conta a própria estrutura de Gaza e a forma como toda aquela faixa de território é densamente controlada, o mais certo é que haja muitas vítimas civis a assinalar e, muito provavelmente, continuarão a acumular-se ao longo dos próximos dias, enquanto esta situação se arrastar, até porque muitos reféns que foram raptados pelo Hamas continuam em Gaza e essa também pode ser uma das questões que está a atrasar este avanço das tropas israelitas, porque Israel também não tem interesse em avançar por uma ofensiva que pode resultar na morte dos seus próprios cidadãos e, por isso, a situação continua sem uma solução. Não há solução aparente para já. Obrigada, Cátia Bruno. Obrigada, Euda. Cátia Bruno é editora do Internacional do Observador. Na segunda parte deste episódio, converso com o embaixador Fernando Neves. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça. Abra-me a cabeça. António Lubato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Me dizia-me assim. Dá faca. Eu dizia-me. Vem buscar-a. O Sargento na Sela 7 é uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, PP Rapazote, e tem banda sonora original de Noise Earth. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de volta à segunda parte da História do Dia. Vamos falar com o embaixador Fernando Neves. Representou Portugal nas negociações pela independência de Timor e tem uma longa carreira diplomática que passou também pela ONU, pela União Europeia e pela Embaixada Portuguesa em Washington. Sr. Embaixador, como é que vê as declarações de António Guterres? O António Guterres fez muito bem. Fez o que um recetário-geral da ONU ia fazer com grande coragem. Limitou-se a dizer a verdade. É evidente que o ataque do Hamas, que ele, aliás, condenou veementemente e que não disse que esta história justificava o ataque, limitou-se a dizer que era uma história por trás disso. Não é por acaso que aparece um movimento de um dia para o outro chamado Hamas, que o Mato veio assassinar e sangrendo com uma oportunidade inacreditável e talvez sem precedentes, crianças, gente, onde há gente que encontrou pelo caminho. Portanto, António Guterres... Esta frase do António Guterres por si, ficaria que ele ficasse para sempre na história como um dos mais importantes, mais corajosos e mais correto e justo secretário-geral das Nações Unidas. Mas as palavras de António Guterres foram criticadas, nomeadamente pelos governos do Reino Unido e italiano. Outros, como Portugal, apoiaram o secretário-geral. Isto ajudou a criar mais um conflito diplomático? Olha, se foi criado um conflito diplomático é pelo António Guterres dizer o que devia dizer numa ocasião destas o secretário-geral das Nações Unidas. Ele também é uma espécie de defensor da carta e se, obviamente, o terrorismo devia lá a carta das Nações Unidas, o que está a acontecer em Gaza também. E é uma apelação feita por um Estado-membro das Nações Unidas que devia respeitar a carta, coisa que nunca a respeitou. O que os eleitos estão agora a fazer, por exemplo, ao pessoal das Nações Unidas, é mais uma demonstração da sua total indiferença perante os direitos humanos dos outros. E o meu que faz a impressão é como é que um povo, que teve pessoas como a Ana Arendt, como a Suzana de Sontag, que souberam reagir ao horror do Holocausto, e como é que esse povo que sofreu tanto a perseguição, não só ao longo dos séculos, os progromes, no horror dos campos de concentração, como é que esse povo... não tem um bocadinho de sensibilidade em relação aos árabes. Agora, é evidente, o António Guterres também o disse. Os árabes, incluindo os palestinos, também são culpados, inclusive o facto de não terem sido criados os dois Estados. Também são culpados. E há um índice que, se eu também vi agora, que foi agora publicado, o rácio entre judeus e palestinos mortos, desde que esta atrapalhada começou há 56 anos, é de um judeu por 20 palestinos. Portanto, sim, Israel tem direito à sua defesa dentro do quadro do direito internacional. Foi isso que disse o António Guterres. E pensar que acontecem coisas da história, por mero acaso, sem ter nenhuma razão anterior, isso não existe. E qual é que pode ser o papel da ONU neste conflito, agora? Pode ser muito pouco. A ONU depende dos Estados-membros. Olha, quando o António Guterres foi eleito, felizmente e muito bem, secretário-geral dos primeiros artigos, a dizer que o direito do secretário-geral das Unidas não o manda no mundo. Quem manda são os Estados-membros. E, em particular, os cinco membros com direito a veto, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, que têm direito a veto. Eu não consigo perceber porque os Estados Unidos, que estão, aliás, muito bem a tentar promover a assistência a Gaza, porque é que votaram a resolução apresentada pelo Brasil, como percebo. O senhor embaixador teve um papel fundamental nas negociações que levaram à independência de Timor. Era uma situação diferente desta de Gaza. Como é que recorda esse tempo? Bem, recordo intensamente, como deve calcular, foram muitos anos, o que me dedica exclusivamente a esse assunto, sem pensar em mais nada. Isto tem... A Indonésia também ocupou legalmente o Timor. Mas sempre se redimiu ao aceitar fazer negociações. E pronto, conseguimos, felizmente, através de negociações e com o facto de Indonésia ter finalmente percebido que não havia nenhuma solução, se não permitir a autoadmissão do povo de Timor, foi possível chegar a uma solução e acabar com a violência brutal. Já agora deve dizer que talvez o caso de Timor seja a principal obra que eu não fiz. Não só em termos de conseguir, através de seções ter partidas, levar ao acordo sobre o referendo, como através do Nation Building notável que fez a seguir com o saudoso Vieira de Melo. Vieira de Melo. Sérgio Vieira de Melo. Exato. Era um homem que eu fiquei com o que eu gostei muito de trabalhar e que foi sempre de uma delicadeza e de uma corretação do que fez e até nas relações comigo que eu não me esquecerei nunca. Tens esperança que nesta altura ainda seja possível encontrar uma solução nos corredores diplomáticos para a questão de Israel e Palestina? Não, neste momento, é evidente que tudo isso depende da vontade política dos israelitas e depende da vontade política dos palestinos. A quantidade de diplomáticos que os israelitas fizeram na margem ocidental e os ataques que que os próprios colonos agora estão a fazer, acho que mostra que não há nenhuma intenção de Israel, pelo menos deste governo, de aceitar a criação de um Estado ali, até porque é impossível. Digamos que é como se num espaço, sei lá, do distrito de Setúbal, ou assim no género, da península de Setúbal, lá houvesse 400 quilômetros, não foram esses, não portugueses, é uma coisa que não têm pés nem cabeça. E o que é que pode aqui forçar uma solução? Olha, eu acho que a chave do conflito esteve, hoje em dia não sei se ainda é possível, esteve os americanos. Eu pensei que o Obama, que nesse aspecto foi uma grande ilusão para mim, que o Obama, depois do discurso que ele fez sobre o Meio Oriente, ia impor aos americanos que retirassem os colorados todos, porque eles são todos ilegais. E eu, neste momento, acho que é muito difícil. Agora, mesmo os americanos, na veste do ano de eleições, não vão fazer isso. Sr. Embaixador Fernando Neves, muito obrigada pela sua disponibilidade. Ora é essa. Obrigado. Neste episódio falámos com o Embaixador Fernando Neves e com a editora de Internacional do Observador, Cátia Bruno. Esta foi a história do dia. Este episódio contou com a colaboração do jornalista Ricardo Conceição, a sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Três Abcassis. Até amanhã.